FIFA ULTIMATE MÁGICO O Silvio irá tocar no assunto Draft Porque houve ali muitos comentários Que vocês não percebem muito bem Por menos a minha ideia Mas eu vou explicar durante o episódio Mas vamos nos focar agora neste início Mais aqui na liga Do Ultimate Team Para quem ainda não percebeu O que é o Draft O que é o Ultimate Team O que é o que é que não é Amigos, existe o modo de jogo no FIFA Que é o Ultimate Team E dentro do próprio Ultimate Team Há o modo de jogo Que eles adicionaram este ano Que chama-se Draft Online Que não tem nada a ver Diretamente com a equipa Que vocês têm Do modo online Do modo online Offline Vocês podem fazer aqueles torneios Não é só online Também há os torneios offline Mas a cena do Draft É uma coisa à parte Uma coisa nova Que vocês podem ver E devem no vídeo anterior Que aquilo corram assim mais ou menos Mas não interessa No próximo episódio Provavelmente iremos ter O episódio O jogo que Vocês tanto querem E pedem O primeiro jogo Draft O primeiro Que o Silvio fez no último episódio A coisa A EA mandou o servidor abaixo Por um lado Ainda bem Dá mais uma oportunidade ao Silvio Porque senão Iria ter que pagar 15 mil coins Ou 300 FIFA Points Vocês já sabem essa treta O Silvio já explicou tudo direitinho Vejam o vídeo de draft Que vocês ficam a perceber Para quem tem dúvidas Porque acho que Há tantos vídeos Já no YouTube Com o draft Do FIFA da 6 Que acho que As dúvidas já devem ser poucas Esta é a minha equipa Amigos O Silvio conseguiu Com a subida de divisão Com o campeonato Com o título ganho Isto é Ganhei os coins Suficientes Com mais o que Venda daqueles jogadores Que eu falei Villa Munhain Aqueles jogadores Aquelas cartas Que me saiu nos pegzinhos Iniciais da FIFA O Silvio conseguiu vender Fiz à volta de 5 mil 6 mil coins Mais o que ganhei Da liga Da taça Juntei umas coins Bacanas Para construir Para fortalecer Mais a minha equipa E neste momento Já temos quase Um projeto Temos quase A liga portuguesa No ponto que o Silvio quer Agora Falta-me testar Alguns jogadores Neste vídeo Principalmente Algumas posições Que o Silvio tem mais dúvidas Por exemplo A posição De média ofensiva É que me cria grande Dúvida Qual o jogador Que é de jogar E vocês vão-me ajudar Sim senhor Neste episódio Defesa de Direito Também é uma das cartas Acho que é única Aliás Que me faltam É o Defesa de Direito Que provavelmente Se lhe irá contratar O Maxi Pereira Aqui para Trocar Com João Pereira Também há o Nelson de Semelho Eu sei É uma boa carta Apesar de ser cara O que é que tu querias mudar Se lhes aqui Temos aqui uma novidade Uma novidade Que se chama Que Bem Espera aí Deixa eu ver Trocar os jogadores Deixa eu ver o que é que o Silvio Está a procurar Ok Estes 3 jogadores Neste momento estão de forma São cartas que provavelmente Irão voltar O que é que me falta Essencialmente É isso que eu vos queria dizer O Defesa de Direito Maxi Pereira E o Médio e Esquerdo Gaitan Que o Silvio não conseguiu contratar Os preços estavam muito altos Nesta altura Que o Silvio estava a gravar Não quis exagerar Os negócios que eu fiz Foi por valores Bem jeitosos Conseguiu um Jonas Por 1800 coins Conseguiu um Abubacar Por 1700 Apesar de um Abubacar Conseguisse mais baratinho Um Sálvio também Conseguiu por 1400 coins Foi um jogador assim Mais carotos Temos aqui o Eliseu É a carta que vai Me substituir o Jefferson Jefferson que este jogo Não vai jogar Está um pouco cansado Os jogadores de banco Estão todos um pouco cansados Tirando do Sálvio Mas neste momento O titular É Carrilho E eu vou manter Carrilho E a grande dúvida É o médio Médio ofensivo Amigos Tirando visto Novidades Temos aqui também O Rafa O médio esquerdo Que provavelmente Será o suplente Do Gaitan E está a equipa feita Acho que a Liga Portuguesa Acho que não há assim Grande coisa Agora o Silvio é treinar Jogar e tentar subir Liga após Liga Vocês já sabem Que o Silvio tem o objetivo De chegar à primeira divisão Com a divisão Com a Liga Portuguesa Minha dúvida é Pizzi Juricic Ou Qual é o outro Médio ofensivo Que tens aqui Talisca São os 3 médios ofensivos Por acaso São os 3 do Benfica Eu acho que são os 3 Mais fortes Mas temos também O Montoya Do Guimarães E o Tom Ozé Também do Guimarães Acho que são a seguir As cartas mais fortes O Montoya Eu já experimentei E gostei da carta Agora neste momento Ele está nas reservas Mas futuramente Irei trazê-lo Ao 11 Ao banco Não sei Tudo depende De Pizzi Duricic Vou experimentar Estes dois agora Talisca Também já experimentei Nos próximos jogos Vocês vão testar Este Duricic Mas eu quero Perguntar o que Vocês que já sabem Vocês que já viram Vídeos de pessoal Com feedback Sobre estes jogadores Escrevevam um hashtag E qual é o médio ofensivo Que querem que o Silvio se traga Ou que acham que Na vossa opinião É o melhor médio ofensivo Para ter a titular Depois o Silvio irá Sempre para alternar Com um ou outro Como suplente Mas naquilo principal Aquele jogador Que tipo de jogos Mais Vamos voltar para o título Mete mais forte O Silvio quer ter Uma opinião clara Neste momento Temos ali uma latenciazinha Que está laranja Se não vai arrancar o jogo Aconselho a fazerem Sempre isso Para não ter problemas de lag Neste momento O EA está com Imensos problemas de lag Tanto no draft Como aqui no Ultima Team Jogos que acabam Jogos que acabam E que não há vencedor Se vocês ganharam Ficam vocês com o Aziz Se ganham o adversário Fica ele e vocês contentes Vice-versa amigos Mas tem acontecido Várias vezes A EA Mandar o jogo abaixo E não atribuir vencedor E muitas vezes Que é ainda pior Por exemplo Vocês estão a ganhar um jogo O servidor cai E vocês Perdem o jogo Levem-o com DNF E tal E tal E tal Ainda pior Mas pronto Esperemos Que a EA Resolva essa situação O mais rapidamente possível Enquanto isso Espero também eu Neste jogo Arrancar aqui um adversário Olha Verdinho Verdinho Entretanto a química de equipa Está ao máximo 5 estrelas E também temos Um overall De 79 Perdão Vamos jogar com esta equipazinha Amigos Baseada em jogadores Do Sporting Do Benfica Do Porto Também ali com o jogador Do Braga E só né Se tirando os 3 grandes É o único Que é o Rafa do Braga Temos a possibilidade De aparecer também Algum jogador do Guimarães Por exemplo O Montoya Ui amigos Que equipa é esta Liga Francesa Top dos Tops Diga Francesa Não Sils Paris Saint Germain Paris Saint Germain Agora para aqueles amigos Que no Foot Traft Vieram ouvir o Sils Dizer Sils Então mas tu tinhas o Neymar Sils Tinhas o Neymar E não escodres o Neymar Tu estás maluco da tua cabeça Vocês têm a razão Naquela Ah tipo Mesmo que não fizesse química Tipo Não tias lá à frente Com o Roney Porque não tinhas assim Um muito melhor Aí vocês Até pronto têm a razão Mas Sils ficou Vocês devem reparar Quando havia jogadores Da Liga Inglês Ou se eu escolhi Da Liga Inglês Porque se eu apostou Mesmo foi na química Eu quis trazer aquele draft A apostar na química Tanto que eu tenho uma química Acho que foi de 100 Agora não me estou a lembrar Já não me recordo Se não era de 100 Era de 90 e muitos E foi esse o meu foco E foi esse o meu foco Era a química E eu comecei a apostar Porque escolhi o capitão Roney Bartles E a partir disso Segui sempre Naquelas Naquelas Que saíamos jogadores Da Liga Italiana Liga que não tinha Nenhum da Bar O que é que o Sils fazia? Escolhia O maior overall Acho que Agora muitos de vocês disseram Tinhas o Nauer Ou o Neuer Ou o Neuer É assim que diz o Sils Nunca sei amigos Eu acho que vou morrer E nunca vou saber dizer este nome Não tinha química amigos Tinha o De Rea Que é muito bom Tinha o Courtois Tenho os dois Courtois e De Rea A seguir o Neuer Acho que são os melhores guarda-redes Não sei porque é que vocês Tipo Ah Sils E acho que até ficavam Um pouco zangados comigo Nesse aspecto Mas eu acho que Deu para perceber Quem quis Deu para perceber amigos Quem não viu o vídeo Eu preciso aconselhar a ver Muito Porque é um vídeo Um quanto ou pouco Um quanto ou pouco Engraçado Porquê? Porque o Sils Entra numa azia Extreme-se Mas o Sils Não gosta de Oi? Olha Oh my god Ai 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 Mas o Sils Não gosta de entrar por aí Quando azia o azia o mesmo Porque não consigo evitar Mas eu já vi Que não é só Não é só comigo Que este FIFA Porque há muita gente Nos comentários Também a dizer Sils Não é só contigo Houve um aliás Que mandou o comando Da janela Grande abraço para ti Malu Quando mandaste o comando Pela janela Meus pêsames Que vai estar uns tempos Sem jogar console Mas achei imensa graça Do documentário Daí estar a focar Aí oh Balhote É bem Patrício Melhor do que fazer Porcaria Vocês já sabem Que o Sils Vai tentar Concentrar-se No jogo Trazer o melhor Gameplay possível Nem sempre é possível Ao menos que Se não tiver lag Se perder É porque o adversário Foi melhor que tu Sils Jonas Isso Carrilho Oh Sirigu Defendes assim Começas a falhar Golos De baliza aberto E aqui o Sirigu Está agarrado ao posto Oh my god Já vi que temos aqui Guarda-redes Não percebo Os guarda-redes Parece que entram todas Ou então defendem todas E não consegui muito bem Perceber estes guarda-redes Preciso de horas de jogo Para começar a analisar Melhor este FIFA Maluco Amigos Entretanto Não se esqueçam De seguir A sériezinha De Master League De Pro Evolution Soccer Que merece bem a pena O pessoal que está A seguir Está a durar E por isso Eu vos digo Aquele pessoal Que não abre o vídeo Tipo mesmo Ah tipo é pés Não A série Amigos Se puderem Comecem a ver a série Quanto bem no tempo Não quer dizer que vejam agora Ou vejam no fim de semana Quando não tiverem que estudar Porque é uma série Que o Sils aconselha Porque está Engraçadita Apesar dos resultados Não estarem a ser Como o Sils mais deseja De início Mas a dificuldade Também não ajuda O interesse É deixando de falar De outros jogos Quer dizer Ou acabando Ou finalizando De falar com outros jogos Isto é O Sils já disse Várias vezes Que iria trazer um novo jogo Muito brevemente E esse jogo Chama-se NBA 2K16 Sils não queria adiantar Mas é uma coisa Já muita gente Perguntou nos comentários O Sils já acabou Entendido Mas tem umas luzinhas Voltou amigos Voltou com o gol deles F*** Ai ano Acontece-me tudo Amigos Elgato desligou-se Não sei porquê Nem sei se isto vai ficar Bem gravado Se não vai Se vai gravar a web Se não vai Viram o corte Se aconteceu o corte Não foi o Sils que proporcionou Elgato Simplesmente Reiniciou E tipo Fiquei sem imagem Durante uns segundos Quando voltei Parecia Ah bem Não sofri nenhum golo Quando vou regressar O Di Maria Chuta do meio campo Vocês viram Mas pronto Nossa bem Queira-se tratar ainda A situação Amigos Bora Não interessa Acontece-me tudo Amigos Vocês aziam Então o Sils Não sei Não sei Não sei A mim Acontece-me tudo Amigos Vocês pensam Ah só a minha Como acontece isto Não Pensem no Sils Vocês ficam super motivados Logo Mas quem vai pagar É este balhotas Que eu vou recuperar isto Ou não me chamo Sils Da Sils Sils Madfx Bora Toma É justo Zero a zero Zero a zero Sils O Sils O Sils Está a gravar Acho que está Oh my god Quem é que marcou Djuricic Boa Amigo Uma nota positiva Oh Djuricic Já não tem sido Uma finalização Nada De outro mundo Mas Vocês Aqueles não têm A certeza Ou vão só dizer O nome por costo Mais do jogador X ou Y Amigos Observem os jogadores Observem o Sils Vai trazer Independentemente Do que vocês escolherem O Sils Vai trazer Estou a trazer Djuricic No próximo Provavelmente Irei trazer Pizzi E E mais Montoya Também vai devoltar Com certeza Montoya É mais rápido Do que estes dois Também temos O Talisca É mais rápido O Montoya É o médio ofensivo Mais rápido Vocês sabem Que a rapidez Neste FIFA Não é uma cena Tipo mesmo É sempre bom Sem dúvida Que os jogadores São mais fortes Com a rapidez Mas não é Só A rapidez Que importa E a abubacar A abubacar Mas é importante E o Montoya Eu joguei com o Montoya De dois Três jogos E sinceramente Gostei da carta Mais que Mais que Que a ver Ver as estatísticas E isto Gostei mais De ver em campo De dentro de campo Foi Sem dúvida Um bom jogador Mas tu ainda não É a primeira vez O último time É a primeira vez O último time do Silvio Se ainda não viste os outros episódios Vocês aconselham a ver Mas não só Porque é a evolução da equipa Vocês podem ver A evolução que o Silvio Teve na equipa Porque mostrei Mesmo no episódio De draft Mostrei a equipa Como é que estava Disse como é que estava As coisas Os resultados Ainda corta É um prédio Bem jogado Abre Entretanto O Silvio está a conseguir Fazer um jogo E a pensar E a pensar Noutras cenas Porque o adversário Está-me a permitir isso A IP falando Com o Bolsense Como vocês podem ver O Silvio está com 10 remates 50% de posse-bola Ele só fez apenas Um remate Fez um golo Logo Temos que Marcar E virar este jogo Está 1 a 1 É assim que temos isto Nos 2 a 1 Muito rapidamente Eu sou claramente superior E ele tem a equipa Que tem Nestes Nestes adversários Mais principalmente Nos adversários Que nós temos Vemos E realmente Sou melhor que ele Ou realmente Tenho futebol Para lhe ganhar Aí nós temos De estudar tudo E temos que ganhar mesmo Porque depois vão ver Aqueles jogos Em que nós Levamos com o que? Vamos com uma super equipa E depois que sabem Jogar bem Aí quando se junta Os dois fatores Normalmente A coisa complica-se A sede Principalmente Para Só que faz o mesmo Que eu E ando aqui Com a liga portuguesa No meio destes tubarões Oh Rafa Não era para aquilo Deixa William Juricic Ai, 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 ai Zé Estante das pernas Meu Oh my Fucking God E ao índia Parti tudo Olha, olha Ah Eliseu 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 Sou son of a fucking Bem Bem Duri Sites O meio Ofensivo É o primeiro defesa Amigos Esta é a ideia Que é do Silvio Para quem joga FIFA O meio Ofensivo É o primeiro defesa Quando não é Os avançados O Sites Jogar um pouco Cansado Acho que ele não tem Muita resistência Bem Indy Ai, ai O Pastore Ai, ai Não deixam-me Passar uma Deixar a bola Como assim Oh my God Ganda Paulo Bem Juricic Damn shit Silvio Calma Silvio Por que é que tens de passar logo Tens de espaço Para progredir Está tudo ao ataque Ou o que Ah, na carrilho Ainda não teríamos Jogar hoje Carrilho Bora Ai, ai Bem trabalhado Bem trabalhado Mas atrás Só dá para o mapa Sério É um domínio De peito Se aprende-se Na quarta classe Olha, marca logo isso Estes gachos Estão piaguinhos Fecha, Silvio Fecha, fecha Fecha Ui, a puta A pede-se O a um 62 minutos Amigos Temos jogo Temos jogo Até ao fim Temos? Acho que sim Vamos ver Tira Não Vem, Patricio Ai, 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 ai Patricio Estás sempre saindo Dos pós Também há a cena Do guarda-redes Amigos Se eles não falaram Do Rui Patricio Muitos de vocês disseram Não tem o guarda-redes Se eles O Rui Patricio Provavelmente não é o melhor Mas também Mas é dos melhores Ah, meu Acónimo Passos de tranga Tranga Sim, não é tranga É mesmo tranga Guarda-redes Provavelmente o Sils Irá contratar o Casillas Para depois ir trocando Sei lá O guarda-redes Normalmente não é preciso Muito trocar Está a começar a ficar Por cima do jogo O Sils já não está A custar nada Ai, as olhófotes Meu, querem-me cegar Ai, as defesa Direitos Bom, quarto andar Eles vão Continuar A ter bolas Assim na frente Ah, Sils A continuar A ter bolas Assim na frente E o Kado Marcam mais um golo Eles têm uma qualidade Do Carasas Mas ele não defende mal Amigos Ele não defende mal Mas o Sils tem Mais que qualidade Suficiente na equipa Para abrir esta defesa Porque ele tem aqui Muitas defesas Se vocês repararem Ai, Jesus Que até me pareceu Que a bola entrou Meu Terendo já as defesas Que o Sirigo fez Ou provavelmente O Sirigo deve ser O melhor em campo Mas vamos fazer com que Isso não aconteça Basta para isso Marcar os dois ou três Glingels Olha Ai, que ele não acreditou Isso Ah, passei para fora de Calma-se Calma, que ele não erra Já está Isso Olha aí, Sorardi Ah, Matuidi Deixa jogar Matuidi Oh, meu Deus Agora, agora, agora Vem, vem, vem Calma, calma Calma, Silvio Calma, respira 75 minutos, amigos Está na hora Está na hora de marcar o gol Olha aí, meu Isso Bem jogado Bem jogado Olha, não está Ai, abo a cara Eu não acredito, meu Silvio, tem calma Era só para dar as a bola Eu sei, Zé Desculpa Não me falta aquele discernimento Que eu já tinha Olha Ai Isso Jurisic Isso Olha aí Corzawa Bem, que agarrilho Bora, Carrilzinho Ah, salapaz Eu entro tão bem aqui O tempo já é curto Vou dar curto Vou dar curto Que o Sirigu agarra a bola Não vale a pena Olha Isso Ai, 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 ai Sirigu, Zé Mas o Sirigu pode deixar Entrar por menos uma, não? Oh, Silvio Meu Deus Vai, chá Não, 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 não Por favor, por favor Isso Isso é para quem, João Pereira? Podes-me explicar aí? Olha, olha Estou-me a dar ofertas Bem? Anda, Jonas Ainda não tínhamos de jogar, Jonas Cortam-me tudo, Zé Tiago Silva, David Luiz É muito complicado Também, amigos Não, 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 não Não, 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 não Vamos dar bolas altas Passa Olha, olha Olha, olha Olha, olha Não, não vais pegar o gol agora Vai Olha, parou Tem aqui o homem à direita Sozinho Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Por favor Tirei que ter o gol Ai, que defesa do Patricio, meu. Ah, oh my God, Patricio. Bem, tem que ser um empate, né, amigos. Pode ser de outra maneira, também. Também isso era o cúmulo. Era o cúmulo deste FIFA, meu. Análise ao jogo, amigos. Se eles podiam ter ganho a chute facilmente, se fosse no momento da finalização, no momento em ter a bola ali no parte final da área, claramente se podia fazer melhor. Foi culpa minha, foi culpa minha. O adversário era muito permissivo e dava bastante, bastante bem para ter ganho facilmente este jogo. Mas também a equipa dele não deixou. E o guarda-redes que ele teve, amigos. Olha o Cidigo, foi o melhor em campo dele. Vamos ver quantas defesas é que ele fez. Sete, sete defesas, sete bolas que foram à baliza para golo em que ele defendeu as sete, menos uma. Deve ter sido tipo oito remates à baliza, não sei. Deixa eu ver. Os coenzinhos, o Cidigo já tem um multiplicador de 200 coins, mas no futuro depois irá aparecer o multiplicador de mil. Dezesseis remates contra quatro. Nova à baliza, dois dele. O William Carvalho foi o melhor em campo do nosso lado. Está peitinho, amigos. Mais um episódio do Ultimate Team. Espero que tenham gostado. No próximo episódio, já sabem que vai sair, em princípio, a continuação do draft, a continuação do episódio passado. Aquilo deu-nos mais uma oportunidade. Temos mais uma chance de fazer um bom resultado. para ver se vocês conseguem procredir naqueles jogos no total de quatro para ganhar uns prémios bacantes, não é? Mas aquilo é muito difícil, amigos. Normalmente, os jogadores estão lá, não estão para brincadeiras. Estão a jogar o máximo dos máximos. Por que sabem que a recompensa é grande. Os jogadores de topo, primeiras divisões, segundo e terceiros, neste momento já lá estão. Certeza absoluta que estão sempre a investir muito neste aspecto do draft para evoluir a equipa, para terem coins, para poderem comprar mais pacotes. Por isso, o nível lá no draft é muito alto, ao que me parece. É o feedback que eu tenho que me parece o mais correto. Não sei o que digam vocês, amigos, se curtiram de mais um vídeo, deixem aquele likezão, amigos. Deixem o apoio, que é muito importante para vocês perceberem que realmente vocês gostam do Ultimate Team no canal. Ok, amigos? Espero que tenham gostado. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Deixem aqueles comentários épicos. Até à próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho